Remo não é comandado por um técnico paraense há cinco anos. Veja quem foi o último. Neste período, treinadores nascidos no sul e sudeste do Brasil foram as preferências do Clube Azulino. O Remo está no mercado em busca de um novo técnico após a demissão de Ricardo Catalá, na última quarta-feira, dia 28. Alguns nomes vêm sendo especulados para comandar o Leão, mas nenhum deles é de um paraense. Aliás, há cinco anos que um treinador do Pará não assume o cargo no Clube Azulino. O último técnico paraense que comandou o Remo foi o Netão. Com a missão de livrar o Leão da zona de rebaixamento na Série C de 2018, o então auxiliar assumiu a equipe Azulina faltando quatro jogos para o fim da primeira fase, e conseguiu. O treinador conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota. Netão permaneceu como técnico do Leão até o começo da temporada de 2019, quando foi trocado de cargo mesmo tendo bons resultados no campeonato paraense daquele ano, seis jogos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. De lá para cá, apenas treinadores nascidos em outros estados passaram pelo cargo efetivamente. Confira a lista dos técnicos que treinaram o Leão neste período de cinco anos. Antes de Netão, o treinador paraense Charles Guerreiro comandou o Remo em 2014, e foi demitido às vésperas de um reparar, pela Copa Verde. Quem comandou o Leão no Clássico foi o carioca Agnaldo de Jesus, auxiliar técnico do clube na época e hoje também. Até então, a expectativa é que Agnaldo comande o time Azulino novamente na partida contra o Bragantino, neste domingo, dia 3, no Estáido Diogão. O confronto será válido pela oitava e última rodada da primeira fase do campeonato paraense. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.